E hoje é dia do nutricionista e os alunos de instituições de ensino superior que oferecem um curso de nutrição se reuniram para trocar experiências. Para comemorar essa data, os acadêmicos do curso de nutrição se juntaram a universitários de outras instituições, como da UFG e da União de Goiás, num evento com várias palestras que aconteceram no auditório da Universidade Paulista, a UNIP. A coordenação do curso de nutrição da PUC Goiás aproveitou a data para lembrar a importância do embasamento científico da profissão. Para que a ciência evolua, a gente tem uma série de pesquisas, então não é baseado em uma pesquisa somente também. Então é um consenso na área. Então a PUC tem essa preocupação muito grande na formação do aluno, que é uma formação holística e também crítica. Representantes do sindicato, dos nutricionistas do estado de Goiás e do conselho regional de nutrição primeira região, também defenderam o profissional desta área. Um dado importante também de trabalho foi que a gente fez estabelecer uma parceria das entidades, conselhos, sindicatos, associações e as instituições acadêmicas. Então com isso trouxemos também a universidade para o nosso lado e isso potencializou muito essas relações e consequentemente fortaleceu muito o papel e a garantia de direitos do profissional nutricionista. Quando a gente olha para o passado, a gente vê o tanto que a profissão cresceu, o espaço que ela alcançou no âmbito dos hospitais, nas escolas, no âmbito da educação nutricional sendo transmitida na mídia. Enfim, então assim, o assunto se tornou quase uma prioridade.